Abertura 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 No entanto, Senhor Estavas dentro em mim E eu fora de ti Embora confuso, vinha a beleza de tuas criaturas. Tarde, te amei, beleza infinita, tarde, te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Comigo tu estavas e eu longe de ti. Preso as criaturas, elas me amarravam querendo me reter longe de ti. Tarde, te amei, beleza infinita. Tarde, te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Então me chamaste e tua meiga voz abriu meus ouvidos. Tu me tocaste e tua luz amiga meus olhos clareou. Tarde, te amei, beleza infinita. Tarde, te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Tu derramaste o teu suave perfume. De ti tenho sede. Tu me tocaste e agora só anseio pela tua paz. Tarde, te amei, beleza infinita. Tarde, te amei, beleza infinita. Tarde, te amei, beleza infinita. Tarde, te amei, beleza infinita.